Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês mais um vídeo de Legend Online, isso mesmo, dessa vez o tutorial de profissão avançada arqueiro galera, bom na verdade serve para qualquer profissão, beleza? Bom, vou explicar aqui rapidinho quais são os pré-requisitos que eu andei pesquisando no Advanced Class do Artoon Wikia e também você pode estar achando aqui pré-informações sobre o avanço de profissão clicando aqui no meu site www.gudugamer.com.br, esse é o site do Gudu Gamer, beleza? Ou seja, meu site né galera? Bom, eu vou tentar resumir aqui para vocês, o que que precisa? Vocês vão precisar ter o dragão ali na alma do dragão, o dragão lendário, certo? Depois disso, você vai ter que também profissão, só um momento pessoal, dei um problema aqui na minha busca, não estou conseguindo achar aqui, missão, invasão, aqui os requerimentos Só que não é esse daqui tá? Eu vou deixar aqui os requerimentos, vou repetir a mesma coisa que eu repeti aqui, beleza? É, o que que tem que fazer cara? Você precisa de dois requisitos para você poder fazer as missões de avanço de profissões avançadas na verdade né? É, o tutorial aqui de profissões avançadas, você tem que ter aqui o teu dragão aqui, ele tem que estar com essas cinco bolinhas amarelas, certo? Ou seja, teu dragão tem que ser lendário, outra coisa é que você não vai conseguir, a não ser que você seja level 80 pessoal, isso mesmo, você tem que ser level 80 É, aqui ó, Gudu, level 80, tem que ser level 80, esse é o mínimo requisito para poder ativar as missões da profissão avançada, certo pessoal? É, para que que serve a profissão avançada? Vai habilitar aqui ó, essas novas habilidades que vocês vão ver daqui a pouco, vou tirar uma print aqui para a CVD Vitrine Já tirei a print, beleza? Espero que vocês estejam vendo esse vídeo bonitinho, sem o menor problema, tá bom? Então vamos lá ó, é, eu vou aqui ó, para ter certeza que você vai vir aqui ó, não tem nada liberado ó, tá vendo? Por quê? Porque eu ainda não avancei meu dragão lendário, aí como é que eu vou fazer para avançar o dragão lendário, Gudu? Você vai lá e alimenta aqui o dragão, né? Ó, a alma do dragão aumentou, nossa que legal, aumentou a alma do dragão, ó, olha lá o que aconteceu Ativou aqui a batalha aqui né, ativar a alma do dragão, e eu ganhei mais um poder ali, aí eu vou coletar o prêmio aqui Eu estava precisando muito dessa XP Coletei, de repente, ó, o que aconteceu? Concluir o campo de batalha mítico pesadelo Ou seja, é que nem a gente explicou, né, os pré-requisitos ali, certo? Para quem não quiser ver o vídeo, o que você precisa fazer? Precisa fazer campo de batalha mítico, precisa vencer uma artilharia TM É, isso, o lado que você tiver você precisa ganhar, tá? Na artilharia TM você precisa vencer, entendeu? O lado que você está do teu time precisa ganhar É, daí fazer três campos de batalha, aonde o lado que você está precisa ganhar, precisa ser vitorioso Então você tem que fazer três CB no dia, tá bom? É isso que você precisa fazer Bom, depois disso você precisa enfrentar o Tiamat, mas é só ir indo aqui, ó Clicando aqui no avanço de profissão e beleza, tá? Aí por último, depois que você tiver feito tudo, você vai voltar aqui e vai clicar nesse NPC Ele vai... vai estar ali escrito avanço de profissão Você vai pegar um título chamado... é... dragão, alguma coisa E vai ter um símbolo, né, aqui do lado do teu nome aqui Você vai passar o mouse ali, geralmente o pessoal está começando com o símbolo nível 6 E também a sua barra aqui, ela vai ficar verdinha Ela não vai mais ser azul aqui com o nível máximo atingido Você vai ter que upar essa barra até level 3, né, com experiência que você pega em mapa E também, é, teu cargo vai upando com XP normal, certo? É, a alma do dragão, ela vai ficar a princípio travada Você não vai conseguir alimentar ela, porque você precisa ganhar XP e aumentar aqui É, o nível dessa barrinha, certo? São oito níveis, se eu não me engano, dessa barrinha verde, tá? E a classe... é, toda vez que você avança de classe, você vai ganhar É, um ponto pra pôr em habilidades Você pode, se eu não me engano, colocar em qualquer habilidade aqui Mas é bom você colocar, se for arqueiro, na habilidade aqui passiva E a outra de baixa passiva e nas ativa Eu vou mostrar pra que serve cada habilidade depois Vou estar lendo uma por uma, futuramente, nesse próprio vídeo Que eu vou ter que fazer por partes Porque, que nem vocês viram, agora eu vou ter que completar o campo de batalha mítico, certo? Depois eu vou ter que fazer a TM E o horário da TM já foi, então vai ficar a TM pra fazer, né Logo mais eu vou estar mostrando eu fazendo a TM, concluindo e tal E depois eu vou editar e vou colocar um vídeo perto do outro Então, daqui a pouco eu volto Eu não sei se eu vou conseguir criar aqui a sala E mostrar pra vocês eu fazendo o campo de batalha mítico Tá? Aqui, ó, campo de batalha mítico Né? Eu posso voltar no vídeo depois que eu terminar Clicando no campo de batalha mítico No modo pesadelo Eu vou tentar logar a Misa aqui Porque ela precisa fazer essa batalha E eu já aproveito e tudo mais, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande Vai começar a ter o pessoal aí enchendo a porra do meu saco, né? Então eu volto quando eu tiver concluído E depois eu uno os vídeos, beleza? Se você gostou e curtiu e entendeu como é que funciona Pra avançar a profissão de classe Vai estar também disponível no www.goodogamer.com.br Você coloca na busca ali É, avançando profissão, né? Ou profissão avançada Né? Alguma coisa assim Aqui na busca do meu site Vocês vão ver aqui que tem o requerimentos Né? Que é pra fazer a missão do dragão E profissão avançada Eu procurei aqui no Google da vida aqui Pra mostrar pra vocês Profissão avançada Legend online Vai ser assim Tutorial, profissão avançada Legend online Cara, não tem nenhum vídeo, cara Por enquanto Até o momento que eu tô gravando isso daqui Eu não achei, ó Tá vendo? Dicas para ficar forte A profissão arqueiro Não tem, cara Infelizmente Eu não achei Eu também não fiz questão De ficar procurando Se tiver Cara, beleza Tranquilo É, vai ser 3.1 Porque é a versão do Legend online É, não tem, cara Certo? Eu não vou ficar Fussando aqui também No YouTube da vida Eu poderia aqui Entrar no YouTube Se alguém gravou Ou salvou em outro lugar Paciência Né? Mas vai tá aí Né? Eu sei que Com certeza vai ter um monte De vídeo falando Do Legend online É, dessa profissão avançada Eu não sei Eu não tenho certeza Mas eu vou fazer do meu jeito aqui Beleza? Então, pessoal Quem curtiu e viu aí E tá satisfeito com o vídeo curto É isso que eu queria mostrar pra vocês Não tem mais nada Agora, quem quiser continuar assistindo o vídeo Saiba que o vídeo vai realmente demorar Tá bom? Então é isso E eu volto daqui a pouco aqui Concluindo a missão aqui E editando o vídeo Beleza? Aí, galerinha Bom, aqui consegui fazer aqui o mapa Né? Tá terminando aqui Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Essa segunda parte aqui Da Da profissão Né? Do avanço de profissão Ou profissão avançada Tamo aqui fazendo a A campanha aqui no modo pesadelo A campanha do Do 70 Campo de batalha mítico Pesadelo Aí só vou mostrar ali pra vocês É Pegando a Negócio, né? Aí depois eu edito e uno os vídeos Daí, se eu não me engano A próxima agora É ganhar uma ATM Aí eu vou mostrar pra vocês amanhã Entrando na ATM Como é que eu faço Minha ATM, né? Que eu uso uma conta banco E eu falo pra pessoa Pra deixar Se eu não conseguir, né? Pra deixar eu ganhar ATM Então vamos aqui Lá eu consegui Fazer o mapa E tal Lá não deu pra tirar nada A miss Tá na mesa multi Ela tirou a pedra Lá Avanço de profissão avançado, né? Então tá aqui Eu completei a missão Campanha de batalha mítica No modo pesadelo Como vocês podem estar lendo aqui Se tiver meio ruim A qualidade do vídeo, né? Peço desculpa mesmo Pra vocês, tá bom? Concluí aqui a campanha Vamos aqui coletar o prêmio Vai abrir aqui, ó Ganhei uma esfera Vocês viram que saiu um foguinho Do meio da tela? E ele foi pro lado direito Ele vai encher aqui Nessa lateral aqui, ó Tá vendo aqui que tem um dragão aqui, ó? Então vai encher aqui Foi um foguinho ali Não sei se vocês chegaram a ver a animação Depois vocês voltam o vídeo Mas tem um dragão aqui, ó Nessa lateral É... Vamos aqui, ó Avanço de profissão 2, ó Venceram o julgamento TM 1 Vitória uma vez no julgamento Em camisa para o julgamento E tem uma vitória Após concluir isso Vai pegar outra essência Bom, como já teve A TM E amanhã eu torço pra que eu não perca a TM Né? Então, infelizmente Vai ficar pra próxima parte do vídeo Beleza? Então até daqui a pouquinho Né? Até daqui a pouquinho não, né? Tipo, um vídeo vai estar emendado no outro, né? Mas eu vou fazendo assim Pra poder explicar mais a profissão O avanço de profissão, né? Só pra vocês verem aqui Não dá pra mim ainda Pra mim ir em profissões avançadas O Brad não deixa O Brad é malvadinho Então até daqui a pouquinho de novo, né? Deixa eu parar o vídeo aqui Tá bom, galera? Voltamos aqui Pra fazer a parte da TM No dia seguinte Desculpa o susto aí Pode ver que trocou o mapa aqui Contar um pouco do meu plano da TM Como eu tenho conta banco Eu vou tentar criar a TM ali Né? E tentar fazer um X1, né? Pra ganhar Mas Aqui na missão aqui Como vocês podem lembrar, né? Tava aqui, ó Eu tenho que ganhar a TM, certo? Vamos esperar aqui Que não abriu ainda a TM Espero que o vídeo esteja com uma voz boa E também espero Que a qualidade esteja bacana também Pra vocês, né? Entenderam essa terceira parte aqui Ou, no caso, a segunda parte ainda, né? Só que eu não consegui fazer a parte da TM Olha lá Abriu a TM Eu vou criar a sala E nisso eu já vou numa conta banco lá também Vou criar e vou iniciar, né? Crio aqui só com um Porque se eu entrar aqui Digamos, isso é um bug que tem Se eu clicar só em iniciar Naquela primeira tela Que eu vou mostrar Meio que daqui a pouquinho pra vocês Ele vai entrar E vai entrar numa TM grupal, né? Aqui não Aqui eu tenho o risco de entrar numa TM É um X1, certo? E eu tenho que ganhar O ideal também é que vocês corram E falem assim Deixa eu ganhar Deixa eu ganhar Pra missão Né? Aí é lá A conta banco lá Eu vou lá e falo pra pessoa me matar, né? Tipo, pra ele matar aqui, né? Entendeu? É mais ou menos isso Aí eu vou aqui Ele vai deixar aqui, ó O Marcelo que clicou na Na certa E geralmente o povo faz isso mesmo, né? Aí é É bem bacana Porque daí a pessoa sai e já é Eu preciso fazer a missão? Como caralho, meu? Eu vou ter que entrar lá no radical do cara lá, velho Porra, mano Aí você me fode com as pernas, hein, velho? Eu preciso ganhar, cara Pô Eu vou ter que sair com a coisa aqui também, velho Tá que pariu, mano Vou ter que criar de volta E vou ter que esperar lá A mula lá Matar Pra poder fazer o bagulho lá, velho Senão não vai dar certo Aí eu saí ali E agora eu crio de volta aqui Se eu der iniciar aqui Se eu der esse iniciar Eu me ferro, entendeu? Aí eu tento fazer aqui Criar a sala sozinha E tento matar Mas às vezes tem um pessoal aí Que é ignorante E não quer ajudar Daí você vai acabar se fodendo Que nem eu E vai ter que tentar fazer de volta Né? Não contou a missão ali Porque eu saí da sala Ó, entrei numa sala errada É eu quanto um monte de gente Ó lá O cara fez eu perder a mula, velho Porra, mano Que bosta, mano A conta na mula lá Já contou a vitória Agora eu vou ter que entrar Numa sala por aqui E rezar Pra não perder Né? Eu vou tentar Acessar aqui Camisa aqui Pra ver se eu consigo fazer com ela Dar o iniciar camisa Se não perder É muito foda, cara A ideia é ganhar Mas se eu entrar no X1 E a pessoa sair Eu também ganho Essa é a parte de Dificuldade aqui De fazer ATM Vamos ver se deu certo Dessa vez Pô, agora Até que enfim, né, cara Ó, mas vai entrando a galera Então eu já vou aproveitar aqui Vou sair aqui E vou sair aqui também Porra, não quero que Esse pessoal, cara Então fica bem difícil Você conseguir fazer aqui A missão Porque a galera Ainda mais no começo, né Eu quis fazer logo no começo Pra mim, adiantando É, pra ver se eu consigo Tentar ganhar o campo de batalha Que eu tenho que fazer Mais três campos de batalha Ainda hoje E eu vou gravando Só os finaisinhos daí De cada vitória Do campo de batalha E se tudo der certo, né Eu talvez consiga É, fazer a parada Aqui certinho, né Vamos lá de volta Ó, agora deu certo Agora eu venho aqui Com a outra continha e tal Que é da Miss aqui, né Vocês sabem aqui Que eu casei com ela Mas depois eu faço com ela Eu tenho outra conta banco Ainda que dá pra fazer E eu tenho que ser meio rápido Porque senão o povo Começa a clicar naquele iniciado Aí fode tudo, entendeu Aí fica a dica pra vocês De todos os servidores Digamos, usar essa malandragem Pra ganhar Pra não saírem Pra simplesmente falar Ah, deixa eu matar Entendeu Aí se a pessoa não quiser Cara, deixa ela matar Depois você sai E tenta você Fazer com uma conta banco Aí agora o que eu faço Eu vou lá na Miss E sai, ó A Miss saiu Olha lá O Godou Teve a vitória Olha lá Vitória Beleza, ótimo Aí aqui Vamos aqui no avanço Olha lá Vou avançar aqui Olha que maravilha E esse foguinho Vai pra lateral aqui Como você já tem vindo Aí vai pra parte 3 Vencer 3 vezes No campo de batalha Não é Eliminar É ter aquela vitória Aí vocês viram Que foi um foguinho aqui Pra esse dragão E eu volto aqui Daqui a pouco Eu vou aqui fazer Vou entrar aqui no CB E daí eu volto Quando tiver acabando O campo de batalha E eu vou deixar a Miss Aqui fazer um julgamento TM aqui na missão Só pra ela completar Ou não completar E etc Atrapalhar alguém lá Alguém saindo Beleza Então até daqui a pouquinho Eu vou voltar a gravar Só quando o campo de batalha Estiver faltando 30 segundos pra acabar Eu entrei aqui De um lado Que tá sem a pontuação Mas até depois E daí agora Vocês vão ver Só o campo de batalha Acabando o campo de batalha Mesmo Beleza Então até daqui a pouquinho Bom galera Essa daqui é a primeira CB Já entrei em umas 3 aí Vamos ver se agora Dá pra ganhar Tô aqui tentando matar o coletor Porque o coletor Dá 500 pontos E faltou um minuto E faltou um minuto pra fechar a CB E eu tô aqui dentro do coletor Estava bem acirrado A pontuação Acho que era 6 mil E poucos pontos Pra cada lado Putz Começou a travar aqui Mas tá bem difícil de fazer a CB E ter um lado que ganha Então eu desejo boa sorte Pra quem for tentar aí Fazer essa profissão avançada Mesmo Boa sorte mesmo É bem difícil Espero que minha voz Não esteja muito ruim Tá Espero mesmo que não esteja ruim Minha voz aí Olha lá Eu matei Mas o campo de batalha Foi encerrado Vamos ver se eu ganhei Se eu não ganhei Ferrou Aê Consegui uma vitória Nossa Foi na tampa Porque tava muito acirrada A pontuação Derrotou a reciclagem Derrotei a tempo Nossa Então tá aí Essa foi a primeira Eu matei várias vezes o coletor Porque senão Não tem como ganhar Tinha um pessoal muito forte Né Essa é a ideia Aqui vou mostrar as vezes Aqui ó Ó Venceu uma vez Tá Detravou a tela do tempo ali Essa foi a primeira batalha ganha Daqui a pouco Eu vou voltar com a segunda batalha ganha Se eu não esquecer de gravar Se eu esquecer de gravar Eu mostro a print Ganhando a segunda A segunda Vencendo a segunda Mas aí tá a primeira E é bem difícil de vencer Porque que nem eu Sou bem noob Né Beleza Então tá aí Daqui a pouquinho eu volto com a segunda Galera Voltei aqui pra segunda parte Só que tá tipo uma bosta Porque tá dando muito lag Começou a dar lag do além Aqui na CB E porra Não tem o que fazer Cara Você aperta os botões Mas já não sai Morri de novo E essa segunda parte aqui Eu vou fazer só essa parte aqui Porque eu acho que eu vou perder mesmo Mas só pra mostrar que cara Começou a dar lag na CB Depois que se terminou a arena O meu lado aqui ganhou O meu lado aqui ganhou eu acho Fechando aqui no batalha 6.713 contra 6.434 Alguém matou lá e finalmente conseguiu a segunda vitória Que eu não sabia que eu ia conseguir Porque aquela mandala ali Tá muito lag aqui Um salve pro Shiva lá Vou agradecer ele lá Ele tá falando ali Que ele matou o bicho lá E eu tava preso contra a mandala Vou mandar ele aqui Valeu Shiva E muito lag E muito lag Então ó Teve a segunda vitória Vamos aqui no rastreamento de missão Avanço de profissão A segunda vitória aqui Tá vendo? Que eu falei que talvez não ia conseguir Espero que esse lag pare Mas eu vou tentar fazer a terceira batalha E gravar sempre no finalzinho Então até daqui a pouquinho de novo E o pessoal tem que arrumar esse lag aí Porque o algoritmo tá muito ruim Então Bom galera Vamos aqui pra última CB Que estou ganhando Estamos ganhando aqui no time Tá bem difícil ela pra falar a verdade Eu resolvi gravar um pouquinho antes Porque ou é essa ou não é né cara Não tenho muito mais o que tá falando aqui Eu não sei o que o cara usou ali Sangue Sangue limite E sangue aumento Ah o cara aumentou o buff dele de sangue ali Eu tá aqui a sangramento e a runa de coisa Vamos ver se vai dar algum efeito Não tá aqui pra testar mesmo Sei que não funciona tão bem quanto eu queria que funcionasse Mas fazer o que? É guerreiro E eu tenho que segurar aqui pra não perder Porque a gente tá com uma pontuação na frente Desculpa aí se o microfone ficar zoado Mas então tá aí As três né As três CB Aí depois eu vou dar continuidade Porque precisa fazer a outra Porque precisa fazer a outra coisa lá né Olha lá ó 3.600 pontos Contra 2.786 Ah finalmente a gente ganhou Meu Deus não aguentava mais Agora vamos lá continuar o avanço da profissão né Ganhamos aqui e tal Ó Liberou aqui como vocês podem ver E reparem que vai encher aquela bolinha ali ó Tá vendo essa bolinha do lado aqui? Ela vai encher quando eu clicar em coletar Que é o avanço de missão Né ó Completei aqui ó Três vezes o campo de batalha tá Lá vou coletar ó Foi o foguinho Encheu um pouquinho da água lá tá vendo? Agora tem que completar o abismo do dragão Deixa eu só voltar algumas magias aqui Né Vamos ver onde é que é esse abismo do dragão Vou colocar aqui a Se bem que eu acho que estaria bem bacana Se eu não usasse o energizado né Pra matar o dragão Se bem que eu vou gastar bem mais fúria É Eu não sei onde é que fica essa Essa Esse completar o abismo do dragão É Vou ter que clicar aqui em algum lugar Aqui ó É só clicar aqui na missão Completar o abismo do dragão Tá vendo? Aí eu vou clicar nela ali Eu espero que minha voz não esteja muito ruim Ó Cliquei e já foi direto ó Tá vendo? Já entrou direto no dragão aqui Eu não sei se dá pra usar congelante Se não dá Opa Tá aqui os dragões aqui ó Olha que legal Ó Será que é só eu clicar direto nele? Antes disso Deixa eu só tirar um print aqui Da habilidade dupla Porque eu preciso fazer a capa lá do Do negócio Pronto Depois eu salvo Beleza Será que é só clicar nele? Ah não Ele tá preso Vamos matar aqui esses bichos aqui ó Vamos matar tudo Parece que é bem É bem tranquilo Então Vocês vão ver aí que Né Só finalizar aqui E tá acabando E aí se você gostou do vídeo Desculpa os cortes As voltas que eu fiz né Pro vídeo e tal Por que que eu resolvi usar ali Essa habilidade aqui Da flecha venenosa É só pra testar mesmo Não é nada Não é nada Nada assim sabe Se o microfone tiver um pouco ruim Eu já peço desculpa Já pra galerinha aí Se a voz ficou um pouco diferente e tal Vamos ver Eu ganho 20 de fúria Quando eu uso energizado Se gritar ó Eu ganho Não ganhei 20 né Eu ganhei 5 Mas eu ganhei 15 Né Praticamente Olha lá Já matei Não vou precisar usar aqui Explosivo Foi bem rápido na verdade Ganhei ali a XP Bem pouquinho Né Então é isso O vídeo já tá chegando Finalmente galera Obrigado pra quem ficou aí Pra quem assistiu Nem mostrou ali A marra soltando do bicho É E parece que dá pra usar A congelante Nesses boss aqui sim Tá Se tiver aí congelante Dá pra usar Acho que esse vídeo Vai ficar um vídeo tutorial Mais curto possível Só peço que vocês curtam E compartilhem Entre no meu site www.goodogamer.com.br Porque lá sempre tem vídeo Tem sempre alguma postagem Que nem nessa época Se você tiver vendo Esse vídeo muito futuro Daqui a um ano Talvez eu já terei mudado O ritmo das postagens Mas se você tá vendo Esse vídeo Ano que vem Que a gente tá quase em 2015 É Você pode ir aqui Clicar aqui no www.goodogamer.com.br Clicar aqui em Goodo Vídeos Vocês vão ver os vídeos Ou fazer uma busca aqui Clicando na Pesquisar Então eu peço que vocês Cliquem aqui nos anúncios Segure o CTRL Né Vou ter o teclado aí Desce a roleta Procure outro anúncio aqui Aí só clica aqui Ele vai abrir as outras telas Abriu as outras telinhas ali Aí você pode Fechar elas aqui Tá vendo Ah O que é isso daqui Ah Não quero saber Beleza Só fechar aqui Já era Tá vendo Ó Daí ele vai Tá desamarrando aqui O boss Tá vendo Esses caras aqui Estão cuidando do dragão Era um cavalo De gay ali Né Agora a gente vai Pra caveirinha do mal Caveirinha papel Aqui Vamos Estrupar ela Só tem osso Né Só osso Caveirinha Só osso Não tem nem pele Ah e obrigado Pessoal Pelos Dois mil Pelos mil Pelos mil curtidas Aqui no facebook Ó Mil e vinte e oito E também no youtube Aqui a gente tá quase Chegando aos dois mil Se já não chegou Deixa eu dar uma olhada aqui Ah e obrigado também Aos dois mil inscritos Do canal Canal aí Tá com Qual que é a idade do canal Aqui Do novo canal né Se fosse o canal velho Ainda já teria bem mais Participantes Dia vinte de julho De dois mil e quatorze Então Acho que foi em julho Que eu criei esse canal Aqui Nossa como o tempo voa Como o tempo passa E a poupança do Amerindas Continua numa boa Então é isso aí Foi criado em julho Acho que vai fazer Cinco meses de canal aí Canal Recém-nascido Não Não posto nenhum viral Nem nada O povo que tá aí Os dois mil aqui Gostam mesmo do canal e tal E tinha mais Mil e setecentos No canal antigo Né Que Olha lá Deu um E tal Em breve também Vou ver se eu consigo postar Mais vídeos De campo de batalha Né Pegando principalmente Os títulos lá Vai ser bem legal Vou tentar fazer um compilado Com os melhores momentos Mas eu não vou fazer Essa promessa aqui Porque vai que eu não consigo Né Desculpe se o microfone Fica chiado pessoal Tá Desculpa mesmo Mas não esqueça de curtir E compartilhar esse link Né Com o pessoal Do sua guilda Com o pessoal Do teu facebook Nos grupos Pode flodar esse pessoal Falar ó Curta aí o vídeo do Gudu Não brincadeira gente Não pode flodar não Tá bom Vai soltar mais uma marra A corrente demoníaca E tem que ficar matando Esse dragão aqui Que foi esse dragão Vagabundo Vagabundo Deixa eu tirar até uma print Dele aqui Vamos ver se eu consigo Organizar a tela aqui Vamos maximizar aqui Pra ficar uma print maneira Não Não é pra entrar ainda não Rapaz Eu acho que o máximo Que eu vou conseguir É fazer isso daqui Né Finalmente aqui Liberando o negócio aqui Liberando o chefão aqui A profissão avançada É uma coisa aqui Que eu queria mostrar pra vocês Né Do canal antigo Que eu não usava Depois que eu comecei a usar o canal Né Vocês podem ver aqui A quantidade de inscritos Mil e oitocentos Então eu teria hoje em dia Praticamente quase quatro mil inscritos Né O pessoal que é do canal antigo Que estiver vendo esse vídeo Né Tamo aqui com o canal novo Né A partir de Tem cinco meses e tal Ou seja Se eu tivesse aí já Um ano de canal Né Estaria com quatro mil inscritos Não comparando meu canal Com nenhum outro Mas Que tá bem complicado E bem corrido Pra mim fazer vídeo também Certo Então é isso né Vamos aqui terminar de matar o Sirius Sirius Dragon O Rei Dragão Divino E foi ele que destruiu lá né A cidade E de hoje em dia Eu vou poder fazer A invasão dos dragões Né E matar e pegar os prêmios Bem bacana Eu esqueci de tirar uma print Quanto de poder eu tinha Mas eu vou tirar outra ali Daqui a pouquinho Aí eu vejo qual que vai servir De vitrine Qual que vai servir de fundo Coloco vários Vários momentos lá também Acho que da TM Não vai precisar de De nada assim E obrigado aí Quem participou dessa aventura Pequena né Os vídeos foram feitos Editadamente Tá bom Ah Esse bicho vai dar sangramento E vai acabar me matando Só que não Rapaz Ah Eu vim aqui com a Com a flecha venenosa E eu acabei nem usando ela Também nem precisou Né Então é isso Vamos lá Vamos lá Agora finalmente Receber a grande Recompensa Né Ah Uma coisa que eu queria Falar pra vocês Né Olha lá Fechou a campanha Parabéns Gradiar Ó Bambam Pega aqui no meio Pra ver o que é Ah Meio ouro Deve vir só Porcaria né Ó Daí ele entra na cidade Galera Que era onde eu tava Aqui ó Completou a missão Vai ganhar a experiência E vai ganhar as moedas Antes de eu clicar aqui Aconteceu um imprevisto Aqui na conta da Miss Que foi Erro meu Gente Prova que vocês não aconteçam mesmo Quando você Clicar no chifre ali E der o iniciar aqui E tal E escolher uma carta É Podem reparar que se você Clicar em outra carta Ele vai gastar uma corneta E vai gastar 20 diamantes Se você clicar Ele vai comer Teus diamantes Começando com os vinculados Depois ele vai aumentando De 20 em 20 Eu acabei gastando 1k E 500 Nessa porcaria Eu até peço desculpa aqui Pra Miss ali Mas vou ter que Comprar o VIP de um mês Pra ela Com o meu diamante aqui vinculado E vou ter Ficar aí dando 20 reais Pra esse jogo Nos próximos 3 meses né Ou 6 meses Que até lá ela já juntou Mais 1.500 Que precisa comprar aqui É Né O Tem aqui o cartão VIP de 6 meses Que dá pra comprar Com o diamante vinculado Pra quem não sabia Tá Eu preciso de mais 1.588 diamantes Na conta Miss E ela tá zerada Me arrependo mesmo Tá aí o meu pedido de desculpa Né Pra minha Esposa Mrs. Lollipop Certo Meu Deus Os caras estão Soltando foguetório aqui Caralho Porra é essa né É Ó pera aí Só deixa eu ver Um negócio aqui Será que dá pra me energizar Ah não Já ultrapassou Os dias de energizar Hoje Dá pra energizar Pouca vez Então vamos aqui Terminar aqui O avanço Certo Completou aqui Aí beleza Encheu o foguinho Lá Aí o foguinho Vai explodir Estão vendo lá A bolinha Explodiu Você coletou Aí vamos lá Vamos lá Falar com o Brad Lembrando que eu tô aqui Com as minhas habilidades Aqui não abriu nada ainda Aí vamos aqui Conversar com ele Após terminar a profissão Você pode aprender Outras habilidades Mais fortes Além disso Pode avançar Para aventuras emocionantes Então vamos concluir Aqui Aí vamos mostrar Aqui as habilidades E vou clicar Aqui no verdinho Tá vendo que tá verdinho Vamos ver se abre Aqui direto Ó Ganhei XP Deve ter abrido Outra missão Ah não abriu nada Pô e agora Lá Glória do Império Cristal das Trevas Será que tem que falar Com esse cara de novo Ou Tcharam Não Deixa eu Ah aqui ó Avançar profissão Você tem que clicar No Brad de novo Aí que tá o segredo Da galera Você não sabe O que que acontece Tá vendo Você não sabe Isso é um grande problema Aí você tem que clicar nele Né Aí clica aqui Avançar profissão Ó lá Ah Ah eu esqueci de tirar A quantidade de poder Que eu tinha Esqueci de tirar A print com isso Antes de virar Né Antes de virar ali ó A A nova né Esqueci de tirar ali A quantidade aqui Que eu tinha de poder Infelizmente ó Eu virei o guarda Draconiano avançado Elevando o nome da profissão Pode-se aumentar os pontos E habilidades Limite de nível Da alma do dragão E a quantidade de slots Da sorte É Aqui embaixo Vocês podem perceber Que essa barrinha Ficou verde Certo Essa barrinha aqui De experiência Ela vai continuar upando A experiência Pra que? Você não upa o level Você vai upar a experiência Aí aqui ó Já abriu as habilidades De arqueiro Que maravilha Ganhei 7 pontos restantes Aí a cada nível A cada situação Né Vão ter Vai ter mais um ganho de ponto Tá bom E se você tiver algum bug Ou se travar Que você não conseguir Digamos alimentar O seu dragão Né Ó O dragão ficou diferente Se você não conseguir Alimentar Ah travou nessa bolinha E não funciona É porque falta experiência Aqui embaixo Tá Você tem que upar Aqui embaixo A experiência Entendeu É por isso que Às vezes Algumas pessoas Tem ali A comida do dragão Mas não conseguem É Comê-lo Né Ou alimentá-lo Né Ser que Eu quero magia passiva Aqui tá Um grande Apontamento Muito Muito Importante Certo É Vamos lá Então É O que que acontece Aqui É Né É Vocês podem ver Aqui Que existem Hum Como é que pode dizer Algumas magias Né Aqui aumenta o limite De vida É óbvio que eu vou aumentar As passivas primeiro Gente Lembre Aumente sempre Nossa caramba É Essas passivas Tão meio caras Aqui Aqui aumenta Ó Os danos críticos Aumentam 6% 8% Então Ou eu aumento O limite da vida Né Eu vou aumentar O limite da vida Porque ganha poder Certo Mas aqui Tem umas coisas Que eu queria falar Pra vocês É Aqui tem a flecha Perseguidora Ela causa um dano De 150% É Se eu não me engano Você pode ter Acho que No máximo Aqui são 14 pontos Então você tem que saber Dividir Ou usar a habilidade dupla Tá Você tem que fazer Você tem que saber Fazer isso É O que que acontece Aqui Aqui tá escrito assim Ó Causa 150% De dano De ataque Aleatório Frontal Perde 1% De vida Ao inimigo Nos próximos 3 turnos E aumenta A tua vida A cada turno Ou seja É tipo Aquele buff Do feiticeiro Tá É Só que você bate Na pessoa A pessoa fica perdendo vida E você fica ganhando vida Entendeu A pessoa perde Você ganha Aí você pode ir pra essa build aqui Sei que fica a teu critério Entendeu Eu não vou Melecar Eu acho Eu acho Que vai virar Tipo um arqueiro Feiticeiro Eu acho Que não Entre aspas Desculpa Mas não compensaria Pra mim Assim pro Gudu Eu acredito Que Cara Não Entendeu Tipo Desculpa Certo Aí aqui Tem o tiro Tem o tiro encantado Ele aumenta 4 pontos de fúria A probabilidade de crítico Nos próximos No próximo turno Aumenta 4% Cara É uma magia Que custa 30 segundos Pra você aumentar 4 pontos de fúria Então não é uma coisa Muito bacana Na minha opinião Certo Aí aqui Tem o EX Ele consome toda Sua fúria E ele vai causar Num inimigo aleatório 320% De dano Mais 1250 pontos De ataque Quanto maior For sua fúria Maior será o dano Ou seja Ele é baseado Na tua fúria Você pode dar Essa magia aqui Com 1 De fúria E não vai causar nada E o resfriamento É 60 segundos Contra o EX Aqui Que é 60 segundos E custa 80 de fúria E dá 320% De ataque Só que a fúria Aqui Vai né Às vezes você pode ter lá Sei lá 15 de fúria E querer soltar Essa daqui Só que ele é proporcional Entendeu Quanto maior for a fúria Nível alto Mais será o dano Então Vai ficar até o critério Usar esse EX aqui Cara Use por sua conta E risco Aqui o que que acontece Essa magia aqui Flechas da maldição Ela tem um resfriamento De 45 segundos Ela consome Nossa Consome 55 de fúria Nossa É muita fúria Cara Desculpa gente Mas é O consumo de fúria Ser 55 É muita fúria Porque Ela Até onde Eu tava lendo É como se fosse Aqui o bombardeamento Isso galera Exatamente isso Porque ela dá um dano em área Aqui não diz que ela dá um dano em área Mas ela dá um dano em área Entendeu Aqui não mostra Mas ela dá Tá bom Então é isso Fica até o critério Eu vou upar primeiro as passivas E acredito que talvez Eu faça um bom uso Aqui dessas minhas habilidades Aqui que já existem Que são Digamos Mais úteis Mais úteis Úteis Certo Do que usar Uma magia aqui Que é dano em área Só que tem Um tempo de resfriamento Muito grande Talvez eu coloque um ponto Em cada Pra saber como é que é Porque daí ela libera Pra mim poder ver Quanto que aumenta Mas aqui vocês podem ver A vida vai aumentar De 2 em 2% Eu vou aumentar aqui As passivas sempre É aumentar aqui o dano Aumentar aqui Essa daqui Sobrou 2 pontos Limite de vida Ué Ah tá Level 4 Ah tá Já vi ali Aqui o dano O dano do crítico Aumenta em 10% No último aqui E aumentou 8 Mas eu preciso De um pouco mais de vida Então eu vou pôr aqui Em tudo na vida Agora Né O nível máximo O limite da vida Aumentou aqui Nessa passiva E tinha uma outra passiva Aqui Que era essa daqui também Aumenta o crítico E vida em 20% Que legal né Então combinou aqui A hora que eu Olha lá Aumentando meu poder Porque eu aumentei mais vida Tá vendo Olha lá Que bonito Que maneiro Não Tô terminando Então é isso Então é isso galera Se você gostou Do avanço De profissão Ali Do tutorial E tal Sei que Desculpa Se ficou meio Pra alguns Ficou um pouquinho Perdido E etc Então é assim Tem a barrinha verde Aqui Upa com experiência As bolinhas aqui Você vai continuar Alimentando o teu dragão Tá Um resumo aqui Pra finalizar Vai continuar alimentando Se travar alguma bolinha É porque você precisa Upar essa barrinha verde Você precisa passar De leves Certo Ah mas onde é que eu vejo Esse negócio aqui Do nível do guarda Entendeu Aqui eu tô Nível do guarda 6 Né É E você De algum De leves em leves Vocês vão poder ganhar Mais pontos de habilidade E vão colocando aqui Onde vocês acharem melhor Minha dica Pessoal Particular Eu vou upar as passivas Tá Aqui Eu já conheço Essas habilidades aqui E elas Tem outra coisa aqui Que Que não tem naquela Tem dom natural Se vier Dom Isso que eu preciso Se alguém joga no Artoon Ou no chinês Gente É por gentileza Né É Até ficou aqui A XP vermelha Que estranho né Porque ela foi consumida Aqui Será Eu não posso Gastar essa experiência Aqui É isso mesmo É isso mesmo Produção Não É porque eu tenho 5 mil É porque eu só tenho 5kk E precisa de 57 Desculpa gente É Se vai abrir Mais dom natural Aqui gente Pra usar Essas habilidades Por favor Deixem no vídeo Aqui Porque por enquanto Eu vou acabar Upando aqui A penetração Vou deixar mais um level Provavelmente Isso daqui A destruição estrelária Eu vou deixar mais um level Porque O bombardeamento É muito bacana Mas No campo de batalha Eu estou conseguindo Ter 100 de fúria Então valeria mais a pena Usar a destruição estrelária Do que usar o bombardeamento Ou os dois né Se bem que o EX Aqui Ele deixa Bem interessante Além do mais Eu posso ter um EX Aqui da flecha explosiva Por exemplo Que seria 220 A flecha explosiva Ela tem um dano Igual A destruição estrelar Só que a destruição estrelar Ela dá stun E essa daqui Reduz o dano Que você vai tomar Eu ainda não usei na CB Pra ver Qual que seria melhor Ou não Mas talvez seja uma boa Eu começar a usar na CB A flecha explosiva No lugar Do tiro mortal Mas isso é outro assunto Beleza galera Fica a critério de vocês O que vocês vão querer Upar Eu Que nem eu falei pra vocês Talvez eu termine De upar as passivas aqui Dessas habilidades aqui Infelizmente Nenhuma Me agrada Então Talvez eu consuma Todos os pontos aqui Internamente Eu não sei ainda O que eu vou fazer Tá bom Porque Não tem dom natural Mas se alguém vier e falar Ah Gudo Tem dom natural Tem talento pra essas E vale a pena você investir No EX Ele tira muito Vale a pena investir Na flecha perseguidora Porque daí você pode matar Mais os feiticeiros Mais tranquilo Mas eu vou Liberando aqui Eu vou testando Entendeu Que nem eu falei pra vocês Eu vou testando Porque Ganhar 1% de vida A cada turno Com o máximo De 2 mil pontos É muito ruim Imagine Eu ficar 3 turnos Ganhando em 2 mil Vai ser só 6k Sendo que aqui Eu posso recuperar bem mais Entende Ou essa flecha Pode ficar aqui No lugar da flecha venenosa Por exemplo A flecha perseguidora Pra me dar mais vida Eu posso colocar aqui Mas O consumo de fúria dela Também é muito alto Então Eu vou testar Vou pesquisar Vou dar uma vista ainda Porque isso daqui Seria level 1 Tem que ver Como é que funcionam Os níveis Da Né Provavelmente vai aumentar Eu não vi Porque eu não coloquei Nenhum ponto Mas Talvez eu esteja Um ponto em cada um Só pra testar Pra ver como é que funciona Pra que serve Etc Etc Beleza Então é isso Se você curtiu Se você gostou Desse vídeo E está vendo ele Pelo Facebook Não esqueça de compartilhar Na sua timeline De clicar em curtir Aqui embaixo Se você é novo No canal E está vendo esse vídeo Pela primeira vez E está vendo no Facebook Vá lá no meu canal Youtube.com Barra Gudu Gamer Isso mesmo Ou Coloque aí No seu Google Gudu Vídeos Gudu Montaria Vídeos Você coloca aqui Gudu Vídeos Acredito que você vai Acabar encontrando aqui Ou não Melhor ainda Coloque aqui Gudu Gamer Gudu Gamer Vídeos No Gudu Gamer Vídeos Você vai achar aqui É esse daqui Que tem aqui Não é o que está com o i É o que está escrito aqui Gudu Youtube Ou melhor ainda Coloca assim Gudu Youtube Vamos ver se ele acha É o segundo aqui Está aqui Gudu Gamer Está vendo É bem tetinha É bem fácil de achar Então Não se estresse Não se preocupe Esse daqui é meu canal antigo Se vocês quiserem se inscrever nos dois Mas eu só vou estar usando o Gudu Gamer Está bom Se você estiver vendo esse vídeo Pelo Pelo Youtube Não esqueça que aqui embaixo Tem um botão vermelho De se inscrever De inscrever-se Você clica nele Ou aqui em cima também Do lado direito Da tua tela Tem um círculo ali Vermelhinho Com o Gudu O nickname Dentro assim Você clica nele também Porque daí você pode ver os inscritos Pode se inscrever no canal Também favorita E compartilha aqui Pelo Youtube também Lembrando que Todos os meus contatos E todos os links Estão Inclusive de parceria também Estão embaixo De cada vídeo Você pode me seguir No twitter.com Barra Gudu Gamer Você pode ir até o site Lá Que é www.gudugamer.com.br Inclusive eu tenho que arrumar Esse sobre aqui Que eu vou arrumar daqui a pouquinho Tá bom? Vou arrumar agora aqui Para vocês verem Vocês podem também Clicar aqui no link Vai direto para a nossa fanpage No facebook Que é o www.facebook.com Barra Gudu Gamer Ou coloca aqui Para pesquisar Eu acho que é mais fácil Você colocar aqui Coloca Gudu Gamer Dá um enter As vezes já acha direto Se não você clica nessa lupinha Você vai ver aqui O Gudu Gamer É esse segundo link aqui Tá vendo? Clicou aqui Já entrou Curtiu a página aqui E fechou Beleza galera? Espero que vocês tenham Curtido o vídeo mesmo Gostado E é isso por enquanto Que eu tenho para Mostrar para vocês aqui Sobre Profissão avançada Legend Online 3.1 Tutorial E é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui! empathização E Bashar Fui